O peixe azul magrinho, cheio de boas espinhas Olha lá, o peixe roxo, o mar está uma seca hoje Pois está, vamos fazer qualquer coisa Sim, e o que? E se plantássemos uma alface? Hum, isso não, já sei, e se plantássemos uma alface? Boa ideia, bora lá! Boa, agora só falta água Eu vou a buscar Oh my God, neste-me, não sabes resolves de que é H2O Desculpa, desculpa Mas já está tudo pronto, onde é que está a alface? Agora temos de esperar, está bem? Está bem Já estou fora de esperar, vamos embora Está já está, vai-te embora Tô cheio de fome Alface Ups, e comi uma alface de outra pessoa Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí